E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerdistas Sem Limites, eu sou Bruna Canadim E galera, vamos para mais um vídeo de review aqui no canal, com as minhas primeiras impressões da parte 2 da segunda temporada de ReZero Porque eu fiz até um vídeo no canal aqui ano passado, de que a segunda temporada de ReZero seria dividida em duas partes E totalizando ali 24 episódios, então a gente teve 12 episódios ano passado, 2020 E agora 2021 vamos ter mais 12 aí, fechando a história, o arco dessa segunda temporada aí, que é o Arco do Santuário Então galera, vai ter alguns spoilers aqui, eu coloquei até a vinheta dos spoilers do começo do vídeo Mas vão ser spoilers leves, porque não aconteceu assim tanta coisa nesse segundo episódio Não aconteceu nada de tão chocante assim Mas, bom, vamos lá, segunda temporada começou confusa, porque começou exatamente de onde terminou a primeira Ali com o Otto e o Subaru, no mesmo diálogo ali, continua o diálogo dos dois no Bosque E aí já vai o Subaru, confronta ali o Roswell, fala ali com a Emília Então a história tá andando, a história não parou pra recapitulação nem nada E aí, quem acompanhou a primeira parte da segunda temporada, muita coisa aconteceu, muita coisa aconteceu E coisas que eu já tinha esquecido, outras que eu lembrava e outras que eu lembrei só ali agora Mas não que esteja confuso, é que a história conseguiu imediatamente de onde parou Então quem, sei lá, vai maratonar agora a segunda temporada de ReZero Ou então vai assistir tudo de uma vez essa segunda temporada Pode até ter uma compreensão bem melhor Dito isso, parece que vai ser o contra-ataque do Subaru A gente vai ter ali a volta por cima, ele vai ali conseguir realmente solucionar tudo, né Parece que vai ser o último loop desse arco do santuário Então, quando a gente fala loop, né Loop é porque a mecânica ali do ReZero é o Subaru morrer e reiniciar os dias, né Como se fosse um checkpoint de videogame Então ele já morreu várias vezes aí na primeira parte dessa segunda temporada E agora, pelo que ele disse, né Fez uma aposta ali contra o Rosewater Vai ser o último loop Agora ele vai direto nesses três dias aí Até acontecer todas as coisas ruins E ele vai resolver tudo com ninguém morrendo Então ele vai fazer a Emília cumprir ali o desafio do santuário Vai conseguir salvar a galera da mansão Vai conseguir enfrentar ali os coelhos ali, né A grande ameaça branca é ali da neve Então ele deve fazer tudo certo, tudo certo agora Então vamos tá vendo aí Talvez eles surpreendam a gente e morra alguém em definitivo aí Coisa que não acontece antes porque ele evita, né Mas é isso, a segunda temporada começou Começou, mantém ali Não tem muito o que falar de parte técnica Vou tá acompanhando aí com certeza que foi um dos melhores animes de 2020 Que foi essa parte 1 da Season 2 de ReZero E essa é a minha expectativa De que agora vai terminar esse arco do santuário Vamos ver se vai terminar em poucos episódios Ou esses 12 episódios dessa parte 2 Vão ser ainda esse arco do santuário O que pode acontecer pra complicar mais isso ainda? Será que vai ter um outro arco? A linda nessa parte 2 aí Mas não dá pra saber Quem leu a Light Novel sabe, né Mas eu não li, então pra mim tudo é surpresa Isso que vai acontecer agora É... O primeiro episódio não teve Teve nenhuma morte, né Mas a gente teve ali a separação do... Da Emília e do Punk, né Então vai ser um... Pelo que eu li a galera falando Vai ser um... Agora vai ser uma parte muito focada na Emília A gente vai ter um desenvolvimento da personagem agora Ela que ficou um pouco... Um pouco de lado Na parte 1 dessa Season 2 Enquanto o Subaru tentava fazer as coisas Mas é isso, galera Deixa nos comentários aí o hype de vocês Que estava com essa parte 2 aí da... Dessa Season 2 Diz o que vocês acharam dessa volta E o que vocês esperam que vai acontecer, né É... Mas... E aí a gente vai comentando Comentem aí também o que eu esqueci de comentar E outras coisas E ao longo dessa temporada A gente vai comentando mais as coisas aqui O que acontecer Eu faço mais vídeo aqui de ReZero Com certeza É... Bom Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal E continue nos acompanhando aqui Para mais vídeos do futuro Sobre anime ReZero Crunchyroll Muito mais aqui no Nerdice Sem Limites E falou, galera E aí E aí E aí E aí